Esse Miguele quer comer, tá ligado aí, você está pensando que tem problema. E comida? Alô, Miguele? É, boa tarde. Ah, tá pra vir aqui em casa. É, mas olha, eu não tô em casa, compadre. Nada, eu não tô aqui nos Congolês, você tá engarrafado, mano. Mano, eu não vim aqui comprar peça de coisa, peça da mota, a cambota da mota nos tragou. Esse dia eu não tô trabalhando, não temos comida em casa. Ei, tamo passar mal, mano. Também na tua casa não tem. Já, não, é assim. Que eles mesmos viram aqui em casa. Não, se eu chegar cedo, vou te enviar, liga só, já. Não, aguarda a mão, liga só, já. Não, já, ô, não, não vem. Não, eu não tô em casa, já. Tá bom, tá bom, ok. Tá bem, mano, cumprimenta a cunhada, já. Já, tchau. Viu, cabrito, viu? Era quem? É, comê. É, 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 é. Oi, oi. Compadre, é, compadre. Como é? É, meu compadre. É, 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 que pura coincidência, já. Eu vou chegar mesmo agora. Vai ou não vai, compadre? Pega aí, vai. Metendo ela dentro. Dá banco no cojo, não, compadre? Pô, compadre, vem sentado. Eu vou te facilitar. Ah, é? É. Mas, eu, compadre. Eu, 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 eu. Não, espera, já, não, 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 não. Não, espera. Eu te disse que eu não tô em casa. Mas, compadre, você vai mandar liga só. Sim, eu não te mandei, compadre. Mas, o compadre não pode se compor. Nós somos amigos. Quando você for a liga, tem que mandar liga só, compadre. Ah, sim, isso é me desconfiar, isso é falta de confiança. Agora, agora, eu te encontrei a comer. Eu cheguei, eu cheguei a quantos minutos? Mandou? É um minuto. E qual é o problema, então? Que eu te fez mesmo que eu brigar, vi. Sem meu liga só. Bom, compadre. Qual é o problema? Tás a ver. Ontem. Ontem, ontem. Semana passada. Não tô a comer nada, compadre. Não tô a ver nada de importante aí. Eu não tô a comer, eu tenho fome, compadre. Viu, que bem? Compadre, assim, hoje não tem, já? Mandou, dá o meu, dá aquele cabocado que o mano, coisa melhor aqui, dá. Traja aquele cabocado aí. Sim. Epa, você veio vir, também não é todo tempo vir visitar, é com objetivo, invente a família, compadre O objetivo não é ser comércio Não, é assim, lá em casa como eles estão, me explica aí Eu preciso também saber da tua casa, então não pega isso pra mim Essa comida é pouca, não chega, compadre Ei, 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 compadre, ei Chega aqui, marido Marido, ué Ei, compadre, assim é complicado, assim é uma coisa, compadre Eu tenho foda, compadre Marido Aquela sentineira que aqueles manos da Jeová trouxeram, tava onde? Tá aqui, pra lançar já Traz aqui no teu cunhado Compadre, veio, veio, esse, olha, esse é o novo lançamento da Jeová Compadre, isso assim, você tá me desprezando, compadre Não manda trazer garrafo, tá me trazer stress, essa é brincadeira Não manda, compadre, leve Você acha que só me dá, vai me meter repleto isso Isso é comida A Bíblia diz que primeiro buscai, buscai o reino Vou buscar o reino como então, compadre, eu tô com fome Você, meu amigo Olha, compadre Jesus fez como no reino? Gostou como? Compadre, eu vou te falar uma coisa Ele transformou Você não vai acabar com ele sozinho, só se eu não sou teu compadre É sério Você não vai acabar com ele sozinho Só se eu não sou teu compadre Não, compadre Você tá brincando? Oh, oh, brincadeira Oh, compadre Madu, quem deu garrafo aqui? Madu Não, compadre Mas não tem gás Oh, compadre Você já veio com gás pra minha casa Você camina Você manda, eu quero que se passe Você não deu gás Não Compadre, compadre Madu, eu recebo esse prato Madu, eu não vou mostrar por causa da comida Compadre, vai parar de pisar na minha casa É verdade Vai parar de pisar na minha casa Guarda essa comida Guarda essa comida Não vamos estragar nossa amizade por causa da comida, compadre Compadre Compadre, eu te devo contar pra você me fazer isso Eu te devo contar Compadre, tô a falar contigo, compadre Vai, vai me levar, Madu Se você acabe essa comida, vai me levar, Madu Madu Madu, pega o telefone Se você acabe, se você é homem, acabe essa comida Compadre, se você acabe essa comida, compadre Compadre, eu tô a falar contigo Você é teu amigo É pra lhe atender na fome Compadre, dá isso aqui Dá isso aqui, sai Compadre, não se metem mais nessa comida, hein Compadre, vou se levar mais contigo aqui Quem te vê? Quem te vê que eu se levo mais contigo? Vou dar a comida? Não, tô a te perguntar, quem te vê? Primeiro me dá a comida Se você mexer mais aqui, mogo, padre Tô a te falar Se você é mais fobado Você é mais fobado, mexe Mexe então agora Se você é mais fobado, mexe então E assim, eu vou te levar mais contigo Se você é mais fobado, mexe então Assim, eu vou te levar mais contigo E assim, eu vou te levar mais contigo Legenda Adriana Zanotto